Essa fila gigantesca foi formada na manhã desta segunda-feira pelo lado de fora da unidade da Caixa Econômica de Itu. De acordo com populares, a grande fila vem se tornando frequente no local. Alguns evitavam o sol da maneira que podiam, com sombrinhas e outros com a própria blusa. O Sr. Luiz é um dos muitos que saíram cedo de casa para enfrentar a fila. Ele conta que veio receber os 600 reais. Porém, muito indeciso, ainda se de fato irá conseguir. De acordo com ele, fez aniversário recentemente e sua solicitação havia sido aprovada há dias. Eu fui no site, só que fiquei esperando análise. Agora, essa semana passada eu vi, o dinheiro já caiu, mas eu já fui na loteca. Dia 27 você recebe, dia 28 não foi. Eu fiz aniversário sábado, falou, disse que sexta até hoje recebia, eu vim, aí fui no Caixa, não tinha nada, aí eu vim aqui e esclareci. E para não se arriscar de ficar em uma fila gigantesca como essa, é importante se atentar ao calendário de recebimento disponibilizado no site da Caixa, já que cada dia da semana corresponde a determinados meses de nascimento. Então, Bolsa Família recebe normalmente, como está acostumado, cadastro único em conta que está ou no Banco do Brasil ou na Caixa ou na Poupança Social Digital da Caixa. E o terceiro grupo, que são aquelas pessoas que fizeram a inscrição no aplicativo, auxílio comercial ou no site. Essas pessoas, elas podem indicar um número de conta para receber e caso ela não indique, a Caixa irá abrir a Poupança Social Digital que ela movimentará pelo aplicativo Caixa Tempo. Porém, nem todos que vieram enfrentar esta fila são direcionados ao recebimento do auxílio emergencial. Muitos saíram cedo de casa para ir em busca de outros serviços que a unidade bancária oferece. Este foi o caso do senhor Márcio, que chegou na fila e enxergou assim. Ele era o último no momento. Veio do bairro Cidade Nova para tentar resolver questões do seguro desemprego. Infelizmente é um transtorno, né, filha? Porque o meu negócio é, o negócio da empresa, é receber um fundo de garantia e agora eu vou ver o que vai acontecer aí. Vou ver quanto que tem sobre esse dinheiro, seguro desemprego, fundo de garantia. Mesmo com diversas necessidades, é importante ressaltar sobre os cuidados necessários em relação à infecção do vírus. Até porque, com grande movimentação, nem todos usavam a máscara de proteção. E a distância, respeitada de um metro, apenas era cumprida nos locais com marcação. Medo a gente tem, mas a gente precisa. A gente trabalha, eu trabalho, não vou mentir, eu trabalho autônomo, para não ficar parado, mas é difícil. Logo após, a prefeitura interditou as proximidades da Caixa devido ao grande fluxo de pessoas. Em publicação em sua rede social, informou. Abre aspas. A prefeitura de Itu colocou sua equipe em campo para fechar as vias próximas à Caixa Econômica Federal, no centro da cidade, e auxiliar na organização das filas. Essa ação é uma experiência que pode ser replicada em outras agências bancárias. Lamentamos a forma como esse processo vem sendo conduzido pelo governo federal, colocando em risco a vida das pessoas. Apoiamos o direito ao auxílio, que deveria ter sido organizado de outras maneiras, evitando qualquer tipo de aglomeração. Recomendamos a utilização de máscaras de proteção a todos. Fecha aspas.